E aí família, tudo muito verde pra você que nunca desmereceu o campeonato paulista? É paulistão sim! Deixaram a gente chegar, agora vamos ter que nos aguentar! Tô feliz demais gente, torci demais, vibrei demais! Hoje eu deveria ter gravado um react pra vocês terem visto a minha reação, mas infelizmente eu não gravei. Mas gente, sério, vibrei demais, xinguei! Enfim, importante que nós saímos com a vitória! Eu preciso muito falar desse jogo entre Bragantino e Palmeiras que pra muita gente da imprensa o Bragantino era favorito porque fez um bom paulista, o Bragantino tá com o time bem montadinho, tem jogadores ali, um exemplo mesmo o Claudinho é um bom jogador até reclamaram aí com o Tite que ele não foi convocado, tem o Arthur também que inclusive já jogou no Palmeiras eles têm um time bom, o Palmeiras pegou o time mais forte, né, tirando os times grandes o Palmeiras foi o que pegou o time mais forte, que foi o Bragantino que fez uma ótima campanha no campeonato paulista e o Palmeiras venceu, né? Então vamos falar sobre essa partida, deixa muito like! Você tá feliz com a vitória do Palmeiras? Com a classificação do Palmeiras pra semifinal? Então, meu, esponta o dedo no like, vai! Deixa like, mas muito like aí, tá bom? Pra fortalecer o canal, ativa o sino de notificação também, se inscreva aqui se você não for inscrito e é isso, gente! Hoje nós estamos comemorando Palmeiras tem uma longa jornada ainda, né, são mais três jogos porque tem os três jogos, eu já tô contando que o Palmeiras vai chegar na final os Palmeiras passaram pra semifinal e depois a final são dois jogos então, assim, vamos aguardar mas com um time que tava lá atrás sem nenhuma perspectiva, né? achando que o Palmeiras... que eu mesmo achei que o Palmeiras só se classificaria por um milagre mas nunca desmereci o Paulinho eu sempre falei, gente, nós precisamos se manter firme é um... é um título eu prefiro ver o Palmeiras ardendo uma taça do que ver o meu rival ardendo uma taça e talvez pegaremos o Corinthians agora, domingo, né? só não pegaremos o Corinthians se o Ferroviária vencer hoje o São Paulo ou se perder nos pênaltis aí a gente pega o Ferroviária caso ao contrário, o Palmeiras pega o Corinthians que ressuscitou o Palmeiras, né, gente? enfim, pra você ver como que o futebol é, né? vamos ver aí o time que o Abel até vai colocar contra... bom, eu já tô falando o Corinthians, não sei vai que é o Ferroviária, né? vamos aguardar pra ver o Domingão mas o importante é que nós vencemos, gente, isso mesmo amanhã... espere amanhã não, ó, daqui a pouco, né? a manchete aí da imprensa Palmeiras é... de base para Rony, né? no Paulista de... de... de Paulistinha para Paulistão mas aqui ninguém pode me cobrar porque eu nunca falei que era Paulistinha sempre, sempre dei moral a um título ao qual o Palmeiras sempre... o Palmeiras sempre é... tratou o Paulistão como... o Paulista como o Paulistão mesmo, né? pela história do Palmeiras nós já ganhamos títulos e títulos aí em cima do Corinthians então eu falei, gente é uma taça não tem como desmerecer o que... é... não tira a parte de que se a gente tivesse sido eliminado beleza, a gente ia ter um tempo pra descanso né? a gente ia ter um tempo pro Abel treinar o time porque realmente é uma maratona de jogos assim, louca até o... o cara falou esqueci o nome do... do... do tiozinho ali que falou que o Palmeiras e o Bahia foram os... o time que mais jogou no mundo em 2021 então... pra você ter uma ideia de como tá, né? esse campeonato é... essa maratona de jogos o Paulista o... o... a Libertadores enfim, então tá difícil mesmo mas... deixaram a gente chegar e na hora que eu vi um... um lance ali na... na trave né? do... do Everton eu falei, pode esperar que a chance que é... que é... 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 é de campeão, né? é... eu tô... tô... ai meu Deus do céu eu tô empolgada, gente tô empolgada vamos lá vamos falar um pouquinho do primeiro tempo do Palmeiras um primeiro tempo bem equilibrado, né? chance pros dois lados o Palmeiras criou bastante apesar de ser um campo bem ruim né? mas o Palmeiras conseguiu ali criar algumas chances claras o Bragantino também foi um jogo, gente, gostoso de assistir o Bragantino não é aquele time que fica atrás esperando ali, né? por uma bola enfim, não é esse tipo de time ele deixa o adversário jogar e o Palmeiras conseguiu jogar hoje como eu falei, o primeiro tempo foi muito equilibrado é... o Palmeiras tava com a posse de bola daqui a pouco o Bragantino aí daqui a pouco o Palmeiras de novo, né? e... e nesse revezamento aí mas no primeiro tempo não saiu o gol teve o Lucas Lima que errou um gol que... que... né, gente? pelo amor de Deus eu vi muita gente reclamando do Lucas Lima eu também reclamei um pouquinho mas hoje o Lucas Lima entrou me pareceu ali, né? como mais um lateral direito que subia ali pela direita quando o Palmeiras estava no ataque, né? então foi... é... nessa formação que hoje o Abel colocou o Lucas Lima que não rendeu tanto, né? o Danilo também errou um gol depois de uma cobrança de escanteio do escapa isso tudo no primeiro tempo assim, como eu falei tiveram muitos lances bons no primeiro tempo qual o Palmeiras poderia ter feito o gol? é... teve uma falta do... do Claudinha do... do Claudinha desculpa, gente do Claudinho que foi pra Amarelo inclusive o Abel ficou o pé da vida aí, né? estávamos entendidos ali falando que o Abel era chato porque o Abel saiu falando depois o chato sou eu mas aquele lanço, gente pelo amor de Deus não foi pra Amarelo, né? o Abel não é chato eu já falei isso algumas vezes reforço o Abel é o torcedor do Palmeiras ali dentro de campo representando o torcedor do Palmeiras o que a gente queria estar falando, né? porque aquilo foi nitidamente pra... pra cartão amarelo e ele simplesmente não deu ah, depois teve um chute é, esse chute aí que... que deu na... na trave do... do... do Everton gente, eu não acreditei naquilo eu falei, meu Deus e ser sorte de campeão não é possível né? o Claudinho pegou muito bem na bola mas... bateu na trave e foi pra fora amém ah... bom, então como eu falei o primeiro tempo do Palmeiras foi isso fomos pro segundo tempo e... a um minuto teve um bate e rebate ali dentro da área no qual não deu em nada mas... o segundo tempo do Palmeiras o Palmeiras foi muito mais efetivo que no primeiro tanto que a posse de bola foi maior do Palmeiras as chances foram muito mais do Palmeiras no primeiro tempo, como eu falei foi meio que dividido, né? o Bragantino tava apertando subiu a marcação é... o Palmeiras sufocando o Palmeiras o Palmeiras pegava a bola quantas bolas foram recuadas para o Everton eu até tava incomodada com isso o Everton toda hora tendo que dar chutão chutaram a bola chutaram a bola pro... é... pra lateral eu falei meu Deus, né? que medo uma hora? então, né? quem não faz? mas... é... no segundo tempo o Palmeiras estava controlando muito mais o jogo e teve o Willian que teve uma chance ai... que roiva que em vez de ter chutado ele tinha que ter tocado gente, pelo amor de Deus é... o Willian hoje também não foi tão bem assim como o Wesley mas também a bola não chegou muito pra ele quem deveria ter feito essa função de trazer a bola pros atacantes, né? era pra ter sido o Scarpa e o... Lucas Lima como eu falei o Lucas Lima na formação do Abel estava mais como um lateral ali mas a bola não chegou o Scarpa, gente é um caso sério não, não é sério não tô gostando do Scarpa o Scarpa tá sendo o cara do Paulista mas... assim o Scarpa mesmo quando não vai bem ele está ajudando inclusive o gol, né? saiu de uma jogada que ele fez ali então assim vamos dar os méritos pro Scarpa mesmo não estando tão bem em uma partida ele tá sendo o cara do Paulista né? e um cara que foi até por mim que foi muito criticado não tava rendendo o esperado mas eu acho que ele com essa sequência ai tá ficando bom teve algumas substituições e ai que mudou mais ainda, né? entrou o Rony e o Luiz Adriano e saiu o Wesley e o Willian e a hora que o Rony o Rony entrou eu falei vai sair o gol do Rony rústico hoje vai, porque não saiu na Libertadores vai sair hoje foi dito e feito essa dupla entre Rony e Luiz Adriano a jogada do gol do Rony saiu do Luiz Adriano que o Scarpa tocou na trave bateu no pé do goleiro tocou na trave e ai o Rony gente, acreditou o Rony deu uma jogada ali um peixinho, né? como o pessoal fala aí e ele acreditou o que me impressionou nesse gol do Rony foi porque ele foi na bola ele poderia muito bem ter deixado o zagueiro o jogador do Bragantino ter tirado mas não a raça do Rony gente, é demais que gol foi até analisado pelo VAR acharam que tinham batido ali na onda do Rony mas não foi, né? o Rony fez um gol olha, amém o Abel colocou o cara certo novamente, né? entrou depois também o Victor Luiz e o Marcos Rocha e saiu o Vinha e o Lucas Lima e depois logo após saiu o Luan não, desculpa entrou o Luan e saiu o Marcos Rocha o Marcos Rocha entrou e já sentiu mas também o Marcos Rocha tinha acabado de jogar a Libertadores isso que é complicado, né gente? preparo físico o Marcos Rocha também já é um jogador um pouco mais velho e antes de finalizar o pós-jogo que já tá ficando longo eu queria só destacar aqui o... Diego... Danilo Barbosa desculpa eu confundo Diego e Diogo é Danilo Barbosa gente, que partida esse cara fez? pra você ver como ele tem potencial tanto jogando como volante tanto jogando como zagueiro é um jogador a ser observado, tá? ele pode até ganhar mesmo a titularidade aí no time principal do Palmeiras gostei demais da atuação dele gostei demais da atuação do Renan também muito seguro os dois e gostei do Mike também que às vezes eu critico bastante achei o Mike bem participativo e é isso gente não tenho muito o que reclamar não tenho nada pra reclamar nós saímos com a classificação e eu acreditava desde o começo eu falei vamos que vamos é paulista e vamos erguer essa taça podemos tropeçar domingo? podemos mas um time que tava lá né disseram que que seria vexame estar hoje na semifinal já é uma grande vitória e se a gente for né se a gente se por um acaso o Palmeiras saiu no domingo vier a o Palmeiras foi desclassificado nós eu acho que nós cairemos de pé que é muitas vezes que eu falo não é perder não é ser eliminado é cair de pé se caso acontecer né porque o Palmeiras chegou onde deveria ter chegado porque o Palmeiras é gigante e é isso e você que tava junto comigo tamo junto família eu volto amanhã com mais informações do Palmeiras se tiver se não tamo junto domingo aí pra um pós-jogo até mais família um beijo um abraço e avante palestra tchau tchau Obrigado.